E a gente começa mostrando que o envolvimento de crianças e adolescentes com o tráfico de drogas não é uma realidade só de capitais, viu? Nas cidades do interior isso também é muito comum. Um levantamento exclusivo feito pelo SBT Interior aponta que a cada 10 flagrantes de tráfico de drogas na região de Aracatuba, 3 têm crianças ou adolescentes envolvidos. Você nunca sabe se o seu filho vai chegar vivo em casa. Você planeja uma vida para ele e ele toma outro caminho quando cresce. Aí tem a sociedade que acusa que é os pais que é culpado. Muitas vezes nós pais não somos culpados porque nós educamos. Chega 15, 16 anos e eles tomam outro caminho. A fala é de uma mãe que há mais de 6 meses está longe do filho. O caçula dela, de 16 anos, foi para a Fundação Casa de Aracatuba depois de participar de um roubo. Ele também tem envolvimento com o tráfico. Quando ele começou a fazer o uso da maconha, eu vi que ele estava usando. Eu senti dentro de mim que ele estava usando e comecei a perguntar, ele negava. Mas eu sentia que ele estava usando e ele começou a dar trabalho na escola, tipo, matar a aula. Crianças e adolescentes no mundo do crime têm sido uma realidade cada vez mais comum em cidades do interior paulista. Um levantamento feito pelo SBT Interior, com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mostra que na região de Aracatuba, interior de São Paulo, em 2016, foram registradas mais de 1.400 prisões e apreensões em flagrante por tráfico de drogas. Já em 2017, a estatística do mesmo crime aumentou para 1.834, quase 30% a mais que o ano anterior. No ano passado, a Promotoria de Infância e Juventude da cidade divulgou dados que apontam que a maior parte dos menores envolvidos na criminalidade moravam em conjuntos habitacionais e casas populares na periferia. Mas, de acordo com as autoridades, isso vem mudando. O tráfico, talvez, ele esteja mais, afeta a prática daqueles que moram numa situação de periferia ou que precisam, de certa forma, economicamente sobreviver disso. Mas não significa que isso também não está nas outras camadas sociais e também já nas regiões mais centrais da cidade, nos bairros. Não podemos, assim, dizer que está mais lá ou mais cá. A droga, de maneira geral, seja qual ela for, está, de certa maneira, disseminada. Segundo a Polícia Militar, 13 em cada 10 flagrantes de tráfico de drogas têm a participação de crianças e adolescentes. Outro dado que chama a atenção na região de Arassatuba é o crescimento do número de ocorrências envolvendo menores de idade. O que a gente percebeu aqui no dia a dia da Vara da Infância é que houve uma nítida migração dos adolescentes do roubo e do furto para o tráfico. Hoje, o tráfico é o ato infracional mais cometido pelos adolescentes. Mas, para evitar que o tráfico continue se propagando em cidades do interior, é preciso um conjunto de ações. Isso demanda um cuidado do poder público, demanda um cuidado da polícia, direcionar esforços, desenvolver política pública que, de fato, possa prestar um apoio, dar estruturas, dar tratamento. Se ele não tiver um fator de proteção, você pode, no primeiro momento, buscar a recuperação. Mas, quando ele volta para o ambiente dele, onde ele vai viver a vida dele, e ele não vê mais esse apoio, de fato, ele vai se tornar um adolescente, um jovem vulnerável novamente. E aí, todas aquelas situações do entorno vão levá-lo novamente à prática.